Olha só, o Kong Good Bone Medium e o Pup Good Bone Small. Esses dois brinquedos são fabricados para mordeduras, tá? Mostra aqui na embalagem um exemplo de utilização. Você coloca um cookie, um biscoito, um petisco qualquer que você queira, tá? E o cachorrinho na hora de morder, ele vai morder, vai apertar para poder tirar o que tiver aqui dentro. Se for um biscoito ele quebra, cai e ele cobre, tá? Então para um entretenimento sadio e gostoso. E esses dois aqui são bem macios, tá? Porque é para filhotinhos, tá bom? É isso aí.